Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 de Rishvan, 5.784 a contar da criação. Estamos no dia 19 de outubro de 2023, que é a Era Comum. Estamos em Atájico, a Torá, trazendo a paraxá da semana, suas leituras diárias. E estamos no quinto dia para o Shabat, é o quinto dia da semana. Então já estamos aí nos preparando bem pertinho do sagrado dia do Shabat. Estamos na semana da paraxá Noach, onde trazemos aí realmente uma paraxá envolvendo 100% as nações, os povos. E é, vamos dizer, é a paraxá especial para todo o Benenua, onde temos aí as sete leis de Noach sendo concretizadas. E vimos aí na primeira porção da semana, no capítulo 2, verso 26, de Bereshit, onde nós vimos aí as próprias sete leis de Noach já inseridas ali, ou as sete leis universais. Agora com Noach na saída da arca, então Deus autoriza a comer carne e não fazer maltratar os animais, e nem comer sangue e nem comer membro de animal vivo. Então aí a sétima lei, ela é concretizada de forma oficial, por assim dizer. E então as sete leis universais, ou as sete leis de ordem ética, moral e espiritual, ou as sete leis que nos falam sobre um estilo de vida saudável, para que isso possa transformar o mundo, né, dissipando as trevas e fazer com que ele seja transformado na moradia de Deus. Então a paraxá nua, ela vem fortalecendo ainda mais a nossa jornada monoteísta, com o fundamento judaico, orientação rabínica, para que nós possamos realmente, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, estarmos aí transformando esse mundo, né, elevando-o da sua materialidade, da sua composição física, para elevação espiritual, espiritualidade, para que realmente o mundo, ele possa ser dissipado das trevas, o mal que seja vencido continuamente. Temos visto nessa semana aí, sem sombra de dúvidas, né, que Bereshit, né, no princípio, em que Deus do nada criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e os nossos sábios falam exatamente que Deus, ele vem de forma explícita dizendo que ele criou o mundo, ele criou todas as coisas de forma baseada na verdade, né. Então, por isso, quando nós temos aí sobre a questão que a mentira tem perna curta, é exatamente por causa disso, porque Deus, quando ele criou todas as coisas, ele criou fundamentado na verdade. Por isso, os milhares de anos se passam, estão se passando e continuam passando, mas, a verdade, ela continua prevalecendo. Momentos em que o mundo tem passado pelas suas crises, né, vimos aí a primeira grande crise, Adan e Havá, no Gan Eden, logo na sequência tivemos aí a crise, né, Caim e Hevel, onde realmente veio o primeiro assassinato acontecer, já na sequência tivemos aí a questão do dilúvio, né, o mundo passando pelas suas crises. Vimos também a questão que os nossos sábios trazem para nós, que, na realidade, o fim do mundo já aconteceu, que foi na época do dilúvio, né, que foi a grande temática nossa no dia de ontem. Então, o fim do mundo já aconteceu, não existe um novo fim do mundo, como andam se apregoando por aí. Então, o dilúvio foi exatamente o fim do mundo, onde realmente cessaram todas as coisas, e somente através de Noach e a sua família foi que Deus escolheu, né, porque Noach era um tzadik na sua geração, não era aquele homem perfeito, mas era, dentro da sua geração, era o tzadik da sua geração, e através dele e da sua família, realmente veio crescer e multiplicar, e o mundo voltou a ser habitado. Outras crises surgiram, e nós, através do estudo da Torá, nesse ciclo 5.784, nós sempre vamos encontrar os conflitos, por aí afora vai. Isso mostra a realidade do nosso mundo inferior, físico-materialista. E, dentro desse aspecto, as crises, elas são, entre aspas, são até naturais, elas acontecem. E qual é o objetivo de Deus nessas crises? É fazer com que o mundo seja aperfeiçoado. Por isso que nós precisamos aprender a reagir de forma adequada diante das crises. A nossa crise pessoal, a nossa crise familiar, a nossa crise no trabalho, a nossa crise com o próximo, com os vizinhos, parentes, e companhia limitada. Se nós reagimos de forma negativa, as trevas avançam. Se nós reagimos de forma positiva, as trevas retroagem. Elas vão sendo vencidas, e nós vamos vencendo o nosso grande inimigo, que é o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo. E nós vamos dissipando as trevas. E, à medida que vamos dissipando as trevas, então, nós vamos expandindo a presença divina, a luz divina, e nós vamos transformando este mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. E, dentro desse aspecto, os nossos sábios falam que nós precisamos nos dedicarmos mais na nossa texuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Realmente, o nosso serviço diário são as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das sete leis universais e as suas ramificações, e a Tzedakah. Então, é dessa forma que nós, principalmente o Berenua, nós vamos santificando o nosso mundo, a nossa vida começar em nós mesmos, e vamos santificando o nosso mundo. Dessa forma, nós vamos transformando. Ah, mas, que coisa terrível aconteceu lá em Israel. Sim, terrível, muito terrível. Mas, vejam bem que, se nós olharmos realmente de forma mais coesa dentro da espiritualidade, nós podemos até, de certa forma, estas vítimas, realmente os bebês, mulheres, famílias inteiras, etc. e tal, essas famílias, de uma certa forma, acabou sendo uma expiação para o mundo. Por quê? Porque, através destas vidas, o mundo acendeu a luz do alerta. O mundo judaico acendeu a luz alerta. O mundo benenor acendeu a luz do alerta. O quanto que nós precisamos da revelação de Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem, amém. Então, nesse sentido, amados, o que nós realmente precisamos visualizar, para não olhar o lado negativo da questão em si? Está acontecendo, poucas notícias chegam para nós, de grandes milagres que estão acontecendo. E nós, pela graça bendita de Hashem, nós teremos notícias dia a dia, principalmente através do nosso A nossa liderança benenor, a nossa liderança benenor brasileira, vamos ter exatamente ótimas notícias de grandes milagres que têm acontecido nesse período. Quem assistiu a live do nosso Aave ontem, por exemplo, o seu shiur, o seu estudo, ali ele falou da sua experiência, junto com a sua esposa, de enviar o seu filho para Yeshivá em Israel, em Jerusalém. O momento apreensivo, diante de tudo que está acontecendo, e enviar o filho exatamente para Israel, para Jerusalém, para Yeshivá, para estudar a Torá, ser um rabino no dia do amanhã, etc. Então, realmente, a resposta do nosso Aave Acre, O Reb disse que Israel é o lugar mais seguro do mundo. É o lugar mais seguro do mundo. Então, sim, vamos confiar na providência divina e na palavra do nosso dissadique, da nossa geração. Israel é o lugar mais seguro do mundo. Vejam quantos brasileiros que estão lá que não querem voltar aqui para o Brasil. Os brasileiros que voltaram são os turistas, os que foram passear, os que foram passar uma temporada por lá e companhia ilimitada. São os turistas. Mas os brasileiros que foram para lá para realmente fincar raízes, pode ter ameaça que for até de bomba nuclear. Eles não arredam o pé dali, vão permanecer ali. Israel é o lugar mais seguro do planeta. Simplesmente isso. Veja o que acontece de homicídios no fim de semana, no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo. Num único fim de semana, os homicídios que acontecem são muito superiores ao que da morte de judeus por alguma catástrofe que acontece como esta última agora durante o ano. Sem sombra de dúvidas, essa foi uma... foi muito surpreendente, realmente. Mais de mil vidas judias realmente foram ceifadas ali. Mas como os nossos sábios dizem, que ninguém morre na véspera. Mesmo sendo uma morte cruel, essas vidas tiveram o seu momento de purificação para poder aguardar o dia da ressurreição nos dias de Mashiach. E, de uma certa forma, acabaram sendo expiação, no bom sentido, para o povo judeu e para as nações. porque nunca na história de Israel está associado com ele, estão conduídos com Israel como nesta última semana, devido aos acontecimentos. As nações, praticamente as nações, a maior parte das nações estão em apoio a Israel. Coisa que não acontecia, coisa que não acontecia mesmo. Então, nós estamos vendo, realmente, como que, através de Israel e do povo judeu, Deus está, exatamente, arrebanhando as nações para estar junto com Israel para a revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Por isso, os nossos mestres estão falando que as festividades a partir de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judáico, Yom Kippur, Sukkot, Shemenyat Seret e Simirat Orá, veio exatamente o seu momento mais sublime dessas festividades, vieram a acontecer exatamente em Shabat. E Shabat, ele faz, realmente, sobrepor todas as festividades. o grande momento de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judáico, é o toque de Shofar. Por que o toque de Shofar? Porque o toque de Shofar está dizendo, na sua mensagem, ao tocar o Shofar, ao ouvir o som do Shofar, está declarando que Deus é o nosso rei e que não há outro rei além dele. Ele é o rei dos reis dos reis. Então, é, o toque de Shofar é o sinal, é o som exatamente de que nós estamos coroando Deus como o nosso rei. Mas, em Shabat, o som do Shofar não é ouvido, não se toca o som do Shofar, não se toca o Shofar, não se ouve o som do Shofar, porque o Shabat está acima disto. E por que isso? Porque o Shabat é a redenção. Nós estamos fazendo um exercício de fé, um exercício de confiança em Munai Bitarron, semanalmente, com a celebração do Shabat. O Shabat é a redenção, porque, a partir do momento que Mashiach se revelar para a redenção final, o reinado de Mashiach de mil anos será mil anos numa linguagem humana, mas será, de fato, o único Shabat desde o princípio do seu reinado até o final do seu reinado de mil anos será Shabat. mil anos. Lembra o que fala através do salmista? Para ti, Senhor, mil anos são como um dia. Ou seja, mil anos do reinado de Mashiach será um dia de Shabat, que terá uma extensão de mil anos. Então, o Shabat é a redenção. É por isso que você e eu, nós não podemos abrir mão do Shabat. Ah, os terroristas falaram que vai mandar bomba. Mande bomba quanto quiser, mas nós não vamos deixar de celebrar o Shabat. Nós não vamos deixar as portas da sinagoga Bneinoa, Bauru e regional. Não vamos fechar as portas, porque celebrar o Shabat é celebrar a redenção. E celebrar a redenção significa que o mal foi vencido. Então, quando você está junto com a sua comunidade, quando você está junto com a sinagoga Bneinoa, quando você está junto ou devido várias circunstâncias que não permite você estar junto com a sua comunidade ou a sua sinagoga Bneinoa, vejam aquelas que estão fazendo a live da celebração do Shabat para estar conectado com a sua sinagoga, para estar conectado com a sua comunidade. para que nós possamos juntos estarmos celebrando o Shabat. Shabat é a redenção, é o sinal de que nós vencemos o medo, o pavor, nós vencemos as trevas, nós vencemos o mal, nós vencemos os mensageiros das legiões malignas, dessas forças negativas e destrutivas. e Shabat você é guardado pelo Shabat porque o Shabat significa redenção e é isso que Deus quer para os seus, para o povo judeu, povo escolhido, a menina dos seus olhos, sua noiva e para aqueles que se aproximam para com ele. Ou seja, a redenção não vem somente para o povo judeu, a redenção vem para as nações e é por isso que nós não podemos abrir mão por causa de medo, pavor ou algo semelhante. Esse é o momento sem sombra de dúvidas, amados, é o momento de divisor de águas e o povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, está mostrando dia a dia o quanto que nós precisamos confiar em Hashem e nas suas promessas e não retragirmos não recuarmos. Por isso, sem sombra de dúvidas, que nós possamos estarmos vivenciando esta realidade. É o momento de divisor de águas ou você confia ou não confia em Hashem. E não adianta arrumar uma muleta chamada precaução. É muleta isso, é desculpa de aleijado. Sermos precavidos, é desculpa de aleijado. para não participar das reuniões, para não participar da celebração do Shabat, para não participar de estudo de Torá nas comunidades e nas sinagogas. Benenor. É desculpa de aleijado. Porque você não vai deixar de fazer o seu trabalho secular, você não vai deixar de ir no seu trabalho secular, você não vai deixar de ir no seu supermercado para comprar suas coisas, você não vai deixar de viver o seu dia a dia. E por que exatamente no momento de servir a Hashem, você vem com uma muleta chamada precaução, que não vou na reunião por causa de ameaças, de medo, de pavor e companhia limitada, mas a sua vida circular, você vai continuar vivenciando ela. é só você lembrar da história de Esther e Morderai. Morderai disse para Esther que o seu nome original é Hadassah, um nome judaico. E Esther era o nome que encobertava a sua nacionalidade judaica. E o seu primo disse para ela, falou, diga ao rei desse decreto de Ramã que quer exterminar o povo judeu. Quem sabe foi exatamente para isso que Deus te colocou, que você foi colocada nessa posição como rainha. Se você se calar, você será alcançada. Vão descobrir você um momento qualquer, um dia qualquer, que você é judia. e eles vão te alcançar também. Mas se você se calar, de alguma forma, de algum jeito, o socorro virá. Então, a história de Esther, ela representa exatamente esses momentos de crise através da história milenar do nosso irmão mais velho, o povo judeu, que é o ensinamento para nós. Você vai se calar, você vai ficar em casa, vai ficar escondido dentro de casa, nos momentos das reuniões, da celebração de Shabat, estudo da Torá, as festividades a Hashem. Mas você vai viver a sua fantasia de Esther, não se mostrando que você é um Benenoa, que você está no monoteísmo com o fundamento judaico, orientação rabínica. Você vai continuar escondido e vai viver a sua vida secular, mas uma hora vão descobrir que você é um monoteísta. E aí, como que vai ficar? Então, é para esse momento que Deus colocou cada um de nós dentro da história universal. Você está fazendo parte da história universal. Você está fazendo parte da história bíblica. Você está fazendo parte da história do povo judeu. você está fazendo parte da história que Deus está escrevendo e continua escrevendo. Só que Deus, Ele quer abrir o livro da vida e Ele quer encontrar cada um dos nossos nomes lá, para estarmos juntos na redenção final com Mashiach e no Olan Rabah, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. E não tem preço para isso. Não são os medíocres extremistas que poderão trazer pavor, horror, desespero, medo, aqueles que confiam no único Deus, no único Criador, no único Redentor e Salvador. Durante toda a semana, apesar dos primeiros dias terem sido terríveis, mas no transcorrer de toda a semana até aqui, o povo judeu está vivendo a sua vida normal, natural, por assim dizer, estão celebrando casamentos, as forças de defesa de Israel estão junto com os rabinos ali, principalmente os rabinos rabade, estão ali cantando, louvando, dançando, estão colocando talit katan, talit kadol, estão colocando tefilim, estão lendo a Torá, estão cantando e celebrando a vida e vencendo o inimigo dia a dia. Então, o nosso irmão mais velho está mostrando exemplos que nós não podemos nos acovardarmos, que nós precisamos seguir em frente. Então, nós estamos aí, nos preparando para a celebração do Shabbat. Hoje é o quinto dia da semana, ao pôr do sol de hoje até ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos em Erev, Shabbat, véspera de Shabbat. E ao pôr do sol de amanhã, a partir do pôr do sol de amanhã, nós estaremos em Shabbat, o sagrado dia do Shabbat. E vamos celebrar o Shabbat. E vamos celebrar o Shabbat com muito mais ousadia. porque sabemos quem é o nosso Deus, quem é o Deus do povo judeu, quem é o Deus que criou todas as coisas, quem é o Deus que diz que nunca mais destruiria qualquer vida existente. Então, por isso, que nós possamos assim estarmos nessa ousadia para que possamos ombro a ombro com o povo judeu vermos a revelação do Justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Para a nossa prece de hoje, em favor da terra prometida, Israel, do povo judeu, das forças de defesa de Israel, pelos sobreviventes, por aqueles que ainda estão cativos, que sejam libertos rapidamente e que possam estarem o mais saudáveis possível e que realmente os traumas de todos esses momentos que Hashem vem a trazer refluar Shilema, uma cura completa, sem sequelas, para esses amados, para retornarem ao convívio junto ao nosso povo. O Salmo 100, ele nos fala o seu comentário da seguinte forma, durante o tempo as pessoas faziam uma oferenda para agradecer sempre terem sobrevivido a uma situação de perigo. Esse Salmo era cantado durante o serviço. De fato, cada ser humano passa por situações potencialmente perigosas durante a sua vida, das quais, muitas vezes, nem sempre está ciente. Ou seja, você é guardado, você tem livramentos de perigos iminentes de morte e muitas vezes você nem se apercebe disto e Deus está te livrando disto. Por tudo isso, deve render homenagens a Deus, pois o Salmo número 100 assim diz. Um Salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo ao Eterno. Apresentai-vos com cânticos diante dele, serviu com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus. Ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho de quem é pastor. Com ação de graças atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome. Porque pleno de bondade é o Eterno. Sua misericórdia é eterna e a sua fidelidade e dedicação se estende por todas as gerações. de forma resumida que sejam estas bênçãos sobre especialmente ao povo judeu, a terra prometida e Israel e todos aqueles que se refugiam em Hashem nos quatro ventos do nosso planeta. Ok? De forma resumida, o Deus dos patriarcas, o Deus de Moshe, o Deus de David Mellor, o Deus de Salomão, o Deus dos profetas, é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou absolutamente nada. Ou seja, confiança, sem sombra de dúvidas, ele continua digno de receber toda a nossa confiança. Não põe em dúvidas o poder de Deus de proteger você, sua família, sua vida, seus negócios, tudo que pertence a você. Basta apenas você dar o passo certo. Você dando o passo certo, você tem a proteção divina. Baru HaShem. Pela graça bendita, né, que nós recebemos aí, né, através da Tchesca, o quatro dos quatorze livros, né, da Shemunei, aliás, como que fala mesmo, é, a, os livros da coleção da Mishinia Torá de Rambam, né, que nós recebemos aí, quatro dos quatorze livros, né, do Rambam, né, esse daqui, né, uma Sedaká, que ela e um grupo de pessoas assim o fizeram, então, esse livro que nós temos em mãos aqui, é o livro, é o Sefer, Zemanima, volume um, né, então, ele fala exatamente sobre datas, né, é, essa, é o teor, né, deste livro aqui. Então, no seu prefácio, nós temos aí, um, algo que sabemos de forma não muito perceptível, mas que nós precisamos bater nessa tecla. As leis da Torá envolvem todos os aspectos de nossa vida, em todos os momentos. Então, a Torá, as leis da Torá, os preceitos da Torá, elas estão conectadas com este mundo e com cada um ser humano, nos quatro reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. As leis da Torá estão, de fato, presentes em cada aspecto da nossa vida. esse é um dos grandes motivos do porquê que nós não podemos retroagir. Esse é um dos grandes motivos. De forma tal que não existe sequer um único instante que não é regido pelos mandamentos divinos. Então, nós precisamos ter consciência disto e nós precisamos nos recordarmos dessa realidade dia a dia. Ou seja, as leis da Torá envolvem todos os aspectos da sua vida. Não tem como você fugir a essa realidade. Mesmo quando você se acovarda, você está envolvido pelas leis da Torá. mesmo quando você nega a confiança em Deus, as leis da Torá continuam envolvendo a sua vida. E não tem como você fugir dessa realidade. Bem como não existe sequer um único instante que não é regido pelos mandamentos divinos. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, no mundo visível e no mundo invisível. Tudo é regido pelos mandamentos divinos. Por isso que quando você diz, você ouve e você fala amém, concordando que Deus é tudo, tudo é Deus, você precisa ter consciência dessa realidade. Porque quando o inimigo bate o pé e você corre, foge, você está dizendo que realmente as leis, os preceitos da Torá não são fortes e nem poderosas. E quem deu a Torá é fraco pra caramba para poder me proteger. Pensou nisso? Desta forma, desde o momento que acordamos, ao modernismo, até o final do dia estamos envolvidos constantemente com as leis da Torá. As leis da Torá estão envolvendo as nossas vidas em cada instante do nosso viver. Nós não temos como fugir a esta realidade. É isso que os sábios do Talmud traz para nós, nos ensina em Makot, segundo o Rabi Hananiá, bem, Akashiá, disse que Deus queria dar méritos ao povo de Israel. Por isso, ele deu ao povo muitos mandamentos, pois através desses temos a possibilidade de estar constantemente conectado com o Criador. Por isso que o povo judeu tem 613 mandamentos. Por isso que o Benenoa tem sete leis universais e de bom grado, livremente, espontaneamente, com coração voluntarioso e com a orientação rabínica, pode, além das sete leis universais, poder viver alguns preceitos da própria Torá. Porque Deus quer que o povo judeu tenha méritos e ele quer que o Benenoa tenha méritos. e é por isso que nós não podemos de fato retroagir. É um caminho para frente, não para trás, você não é caranguejo, você não Benenoa caranguejo, caramba, que vai para trás ou do lado, é para frente, é em frente, foi a ordem que Deus deu a Moshê ao povo diante do mar de juncos. Diga ao povo para seguir em frente, para marchar, não para dar um de caranguejo. Esta é a realidade, esta é a forma de nós estarmos conectados com o Criador diariamente, e é por isso que nós não podemos de fato negarmos a chama da fé e da confiança em Deus. Por isso, esse conceito ele não se aplica somente alguns dias, mas esse conceito se aplica todos os dias do ano, desde o princípio do ano até o fim do ano. E por isso existem realmente datas especiais para que nós tenhamos oportunidades de reforçarmos realmente esta imuná e este bitarrom. Por isso, são chamados os dias festivos. E esses dias festivos são ocasiões em que Deus realmente criou para que possa estar mais próximo do seu povo, dos que se refugiam nele. E dentro destas questões especiais e festividades especiais, a primeira delas é o Shabbat. Porque Deus criou todas as coisas em seis dias, mas no sétimo dia ele descansou, abençoou e ele deu o nome de Shabbat. os dias da semana, do primeiro ao sexto dia da semana, é mencionado em Bereshit como o primeiro, segundo, sexto dia, mas o sétimo dia ele deu o nome Shabbat, descanso. Então, o Shabbat é a primeira festividade que Deus deu ao universo, a todas as nações e depois no Monte Sinai o povo judeu teve ela de forma especial. mas o Shabbat é para todas as nações, enquanto que o povo judeu literalmente guarda o Shabbat com os preceitos das trinta e nove leis de não fazer os venenor celebra, honra o Shabbat, tendo a sua vida normal, a continuidade da vida, a continuidade da criação no seu dia a dia, honrando o Shabbat. Então, Shabbat é uma festividade. Então, quando nós vamos para a celebração do Shabbat, na sexta-feira à noite, onde vamos fazer as preces especiais de Shabbat, no sábado de manhã, Shahrit, as preces da manhã de Shabbat, a tarde, a Minha, as preces da tarde, e finalizando, Ravidalah, que é o momento da separação do sagrado dia do Shabbat para os seis dias comuns. Então, isso é uma festividade desde o seu início até o seu final. É um momento em que Deus, ele determinou para que pudesse estar mais próximo do seu povo, mais próximo daqueles que confiam nele. Então, por isso, celebrar o Shabbat é exatamente nós estarmos cada vez mais renovando a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E ele, por sua vez, está renovando o seu cuidado, a sua proteção, as suas bênçãos para com o povo judeu e para com as nações, o melhor dos povos que se refugiam nele através do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabino. Então, por isso, amados, dentro de todos esses aspectos, nós vamos procurando vivenciar cada vez mais as festividades de Rashi. Ok? Ok? Vamos deixar aqui o Mishinê e Torá de Rambam, um dos seus volumes. Ok? qualquer desses dias aí, vamos trazer uma prédica da biografia de Rambam, Maimonides, ok? Para você estar sintonizado aí com essa realidade, né? A nossa aliada de hoje, ela está no capítulo nove, verso oito, e vai até o versículo dezessete de Gênesis, Bereshit. Deus estabelece uma aliança com a humanidade, e aqui nós temos exatamente um momento em que nós vamos vivenciando a questão da aliança que Deus faz com Noach, e com isso ele faz uma aliança com toda a humanidade, ok? Então, não é este livro, é o próximo livro, então diz o texto sagrado aqui, né, sobre sobre aliança, né? Deus definiu que Noach estava receoso de ter novos filhos e de crescer e multiplicar e repovoar a terra e mesmo eu mesmo estou fazendo uma aliança disse Deus com vocês e com seus descendentes depois de vocês, toda raça humana descende de Noach e com toda criatura viva que está com vocês, os pássaros, o gado e todos os animais selvagens, etc. Eu farei minha aliança com vocês e toda vida nunca mais será e toda vida nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra Deus disse esse é um sinal de confirmação da aliança que estou estabelecendo entre mim e vocês e toda criatura viva que está com vocês para gerações eternas eu coloquei meu arco nas nuvens o grande arco depois de um tempo passou a denominar o arco íris mas é o arco eu coloquei meu arco nas nuvens e ele será como um sinal de aliança entre mim e a terra quando eu considerar trazer nuvens de escuridão e destruição sobre a terra o arco será visto entre as nuvens eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês e toda criatura viva em toda carne e não se converterão novamente as águas em dilúvio para destruir toda a carne o arco estará nas nuvens e eu o verei para recordar a eterna aliança entre o atributo de justiça de Deus e toda alma viva em toda carne que está sobre a terra mostrando a ele o arco Deus disse a noar este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a carne na terra então nós temos aí exatamente a questão do arco o arco ele é um bom ou um mau sinal o que traz realmente de fato dentro desse aspecto sobre a questão do arco então veja bem que o eterno ele está dizendo a noa que ele vai ele vai ver o sinal e lembrar-se a de que não destruirá a terra não destruirá não destruirá nenhuma alma vivente ou ser vivo que esteja sobre a face da terra então nesse aspecto aí Deus está fazendo um pacto ele diz que é um pacto eterno então por isso né realmente o mundo não vai acabar não haverá exatamente como que se fala não haverá possibilidade de um mundo acabar porque Deus ele fez uma promessa nós vimos ontem estamos vendo hoje que o arco será o sinal então o arco conhecido como arco-íris devido a suas cores e companhia limitada quando aparece o arco todo mundo se alegra mas esse se alegrar ele é muito mais profundo muito mais elevado do que se possa imaginar não é uma bela visão no sentido simples da questão ela é bela muito bela a sua visão porque ela nos faz recordar o pacto que Deus fez com Noah o pacto a aliança que Deus fez que o mundo não seria exterminado nem o ser vivo seria exterminado novamente então quando aparece o arco é sinal de que essa geração ela realmente merece ser exterminada por causa da sua baixa espiritualidade exatamente por causa do seu nível espiritual ser muito mas muito baixo então quando nós vemos o arco nós podemos realmente contemplar que em algum ponto do nosso planeta uma parcela da da população abaixou demais baixou demais o seu nível espiritual e por causa dele é dessa dessa aglomerado de pessoas é digno sim de ser exterminado mas Deus fez um pacto ele fez uma aliança e nessa aliança ele diz que não fará mais isto então quando nós vemos o arco sinal é para nós termos uma ideia de que esta geração está correndo um grande perigo de extermínio como aconteceu com a geração do dilúvio e só não acontece porque aparece o arco e Deus se lembra essa expressão é uma expressão humana para nós compreendermos de que Deus ele está olhando para o arco para não fazer com que haja uma nova destruição das criaturas vivas sobre a face da terra então é para nós lembrarmos isso a grande misericórdia de Deus e não desperdiçarmos a sua misericórdia e podemos nos aplicarmos cada vez mais na te chuva no estudo da Torá no estudo das sete leis de nós suas ramificações na nossa na nossa tzedakah nós estarmos nas nossas serviços diárias as nossas preces diárias nos dedicarmos mais e mais em servir a Hashem segundo Rashi ele comenta da seguinte forma um arco aparece no mundo quando Deus está pensando em mandar outro dilúvio para destruir o mundo é uma afirmação totalmente ultrajante como podemos acreditar que toda vez que aparece um arco nos céus Deus está realmente pensando em destruir o mundo inteiro e que se não fosse pelo arco pelo pacto pela aliança que ele estabeleceu com o Lua ele o faria? deve o leitor concluir se ele vê um arco no céu regularmente isso significa que sua geração é tão perversa quanto a geração do dilúvio onde toda a carne se tornou corrupta? certamente tal conclusão é inaceitável então em uma interpretação literal o que Rashi quer dizer aqui é que Deus mostra um arco quando surge em sua mente destruir parte do mundo isso quer dizer se há um lugar na terra onde Deus está tão insatisfeito com as pessoas a ponto de lamentar tê-las criado então Deus faz um arco para indicar sua promessa de nunca mais destruir nem mesmo uma parte do mundo do mesmo modo indiscriminado como ele dizimou o mundo com o dilúvio por conta seguinte quando uma pessoa vê um arco até mesmo se ela vive em um ambiente íntegro ela pode ter certeza de que em algum lugar do mundo existem pessoas perversas que não fosse pelo pacto entre Deus e Noar seriam destruídas por ele então por isso quando você vê o arco chamado arco-íris é porque em algum lugar do planeta há realmente um aglomerado de pessoas que baixou tanto seu nível espiritual que seria assim possível com que aquele local e aquele aglomerado de pessoas pudessem ser extintas por um dilúvio um novo dilúvio naquela região específica mas Deus fez um pacto com Noar e o arco aparece justamente nesse sentido já pensou se não houvesse o pacto né o que seria do Brasil por exemplo então vejam bem o alerta que nós encontramos aqui com referência a questão do arco nessa explicação de Rashi é para trazer para nós que nós podemos contemplar através de um sinal negativo podemos contemplar a grande misericórdia de Hashem se não fosse as misericórdias de Hashem aliás praticamente não existiria mais nada não é verdade então por isso amados nós não podemos deixar de aproveitarmos a oportunidade que Deus nos concede o nosso Reb Menar Remendio ele nos fala sobre aproveitar essa oportunidade para não somente nos elevarmos pessoalmente mas que nós possamos elevar o nosso mundo a níveis espirituais ou seja no sentido de estratégia militar é contra atacar então se as coisas estão ruins se as pessoas estão agindo de forma negativa ruim perversa nós precisamos contra atacar com as armas da luz então nosso Reb Menar Remendio diz quando a Torá diz que Deus destruiu a terra significa que ele destruiu a parte terrena ou seja a crença equivocada de que o mundo pudesse existir independente dele a geração antes do dilúvio era uma geração muito insensível tanto é que eles viviam muito tempo 500 600 800 900 anos então essa geração ela tinha uma insensibilidade de que o trajeto das suas vidas ela era exatamente pela misericórdia de Deus mas por eles viverem tanto então eles acreditavam que poderiam ter uma vida independente de Deus que não era preciso de Deus para viver então se tornou uma geração que entre aspas procurava viver de forma independente de Deus e aí acabou entregando-se as suas paixões infames acabou entregando-se as corrupções sem limites e tornou-se uma geração perversa em todos os níveis e por isso diz o texto sagrado que Noach era um de Sadiq era um justo na sua geração e Deus viu que através de Noach e a sua família ele poderia fazer um novo mundo e aquela geração caiu por terra por isso a geração pós-dilúvio ela é uma geração mais fraca enquanto que a geração antes do dilúvio era uma geração que vivia muito tempo mas depois do dilúvio a geração tornou-se mais fraca e esse é um dos motivos também que Deus liberou a raça humana alimentar-se de carne com as devidas ressalvas justamente para poder ter mais vigor na sua jornada e também limitou os seus anos de vida no máximo de 120 anos no máximo por isso que o salmista fala que até os 70 mas está aí uma maravilha depois dos 70 é enfado e canseira e se alguém pela sua robustez né ultrapassa a casa dos 70 do 80 etc e tal né é sem sombra de dúvidas enfado e canseira é uma vida cansativa porque as energias desta geração após dilúvio ela é mais fraca do que a geração anterior ao dilúvio né então a velhice chega para nós mais cedo né a como diz o pregador de Eclesiastes né as nossas pernas tremulam os nossos olhos já não são mais aqueles olhos né com vida que enxerga tudo né as forças dos nossos braços já não são mais as mesmas né a canseira ela é mais uma realidade etc 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 e tal né como diz o pregador de Eclesiastes e essa é uma realidade então por isso o nosso Lebe Menar Remembre fala que é o momento mais do que nunca de nós aprendemos sem sombra de dúvidas a elevar esta realidade que da nossa fragilidade nós podemos nos tornarmos fortes em Deus e realmente trazer mais presença divina mais luz divina e transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus Baruch Hashem então o dilúvio submergiu o mundo completamente na consciência divina e assim purificou de sua degeneração moral e o fez permanentemente receptivo a consciência divina consequentemente nenhum outro futuro nenhum outro futuro dilúvio viria a ser necessário então quando realmente aquela geração né nos seus níveis mais perversos e entre eles uma uma insensibilidade eu não preciso de Deus para viver afinal de contas viver quinhentos seiscentos oitocentos novecentos anos etc e tal eu não preciso de Deus então a partir do momento que aquela geração ela vem com essa sua consciência de que eu não preciso de Deus para viver então a geração pós dilúvio né ela aprendeu a lição que sem Deus não tem como viver então por isso elevar realmente a nossa terraquiedade né o que é o nosso terreno nós somos terreno por isso que fomos tirados da terra e a terra voltamos então esse mundo terreno esse mundo de aciar o mundo da ação nós precisamos elevar este mundo a nossa vida a nossa vida secular nós precisamos elevar a níveis espirituais através desses cinco alicerces que nós acabamos de falar então precisamente graças ao dilúvio podemos trazer a consciência divina até mesmo para dentro da nossa vida terrena materialista física no início devemos periodicamente nos emergir na divindade emergir quer dizer nos aprofundarmos realmente na divindade através do que das nossas preces diárias e o estudo da Torá a observância das festividades a observância semanal do Shabbat e o estudo das sete leis de nós suas ramificações a de Sedaká desta forma nós vamos trazendo espiritualidade para este mundo físico e nesse sentido nós estamos elevando o nosso mundo então então não fique dominado limitado pelas questões negativas que você vê mas vê as possibilidades que Deus concede a cada um de nós de podermos elevar espiritualmente o nosso mundo por isso precisamos trazer a consciência divina para dentro de cada aspecto da nossa vida diária tudo que nós fizemos nós vimos ali pelo Mishinei Torá de Rambam Maimonides que pelas leis da Torá o mundo todo está impregnado pelas leis da Torá não tem como este mundo subsistir sem nenhum preceito da Torá não tem nenhum ser vivente que possa viver sem estar impregnado com os preceitos da Torá você ser humano o ser humano não tem como viver se não estiver impregnado com os preceitos da Torá mesmo os ateus os rebeldes os perversos e companhia limitada estão impregnados com os preceitos da Torá e é por isso que quem vive o monoteísmo com fundamento judaico ele tem seus méritos e tem bons proveitos para poder realmente colher dos méritos dos preceitos da Torá ao contrário tem ali também para colher dos preceitos da Torá o seu castigo a sua punição e ponto final por isso somos livres para a escolha ou para o bem ou para o mal você é livre para escolher e acabou entendeu então por isso amados de fato esses esforços vão acelerar a conscientização da mentalidade divina a conscientização divina e vai concretizar a completa revelação do justo Mashiach para a era messiânica a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém vem amém é isso que nós precisamos estar impregnados o nosso respirar o nosso exalar precisa ser realmente os preceitos da Torá para que mais e mais possamos trazer neste mundo a consciência divina e a revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém vem amém ok o nosso xalão vai para a Marli Rosa a Maria Lúcia Monteiro lá de Fortaleza Seral Odete Oliveira o Márcio Henrique de Campos dos Goitacazes Rio de Janeiro a Marli Estael Silva Monteiro de Vitória Espírito Santo a Leucádia Pereira Colombo Paraná o Geraldo Amanso lá de Bonito Pernambuco o Valdir Marcial de Ijuí Rio Grande do Sul a Sandra Rezende a Betinha Araújo de Bom Conselho Pernambuco a Sandra Lima de Campinas São Paulo o casal Robson e Cristina Torresan da cidade de Leistonville em Maryland Estados Unidos a Jaqueline Teixeira Vila Velha Espírito Santo a Bimael Amorim Campinas São Paulo o Cláudio Jardim Botânico Distrito Federal Samuel Pereira e Honorato Neto a Cristiane Jundiaí São Paulo Anderson Gonçalves Santana São Vicente São Paulo Aldete Oliveira Eliana Ferreira e o grupo que está ali juntamente com ela em Nova Friburgo Cidade Serrana Rio de Janeiro A Valda Valda Santos Ionésio Antônio da Silva Esses são alguns dos nossos amados que estão sempre aí ou pelo YouTube ou pelo Facebook sempre estando presente aí algumas das pessoas que estão conosco ao vivo e a cores Maria Oliveira Vidal a Sandra a Ana Lúcia a Inês Martins né a Célia Bina a Alda Caldas a Vânia Ivonete Maria da Silva né o Danilo a Thais o Murilo a Sofia a Princesinha a Cor de Rosa também estão por aí Baruch Hashem né maravilha então são algumas das pessoas aí que estão conosco então amados né pela graça bendita aí temos aí o Roberto Andrade também né que está por aí quem que está mais aqui a Maria Soares né que está por aí também Baruch Hashem então amados né dentro desse aspecto aí né a nossa gratidão pelas preces aí pelo nosso pelo nosso plantão um plantão exaustivo foi essa noite aí e e que o eterno nos conceda a graça para podermos vencer estas etapas também ok pela graça de Hashem amanhã estaremos de volta com a tarde com a Torá seja forte seja luz que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém ve amém xalão xalão